Olá, meus pequenos! Tia Inuzete voltou para mais uma tarde muito divertida. Então, vamos começar a nossa aula fazendo a nossa oração. Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, ilumina. Amém. Papai do céu, obrigado pela minha mamãe, pelo meu papai, pelo meu vovô, pela minha vovó, pelo meu titio, pela minha titia, pelos meus amiguinhos e por toda a minha família. Amém. Jesus Cristo tá passando por aqui, Jesus Cristo tá passando por aqui, quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, vou pedindo bênçãos pra você e pra mim também. Amém. Amém. Vamos cantarmos a Dona Aranha? Vamos lá? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Enrola e puxa, enrola e puxa, dá um beijinho na bochicha da bruxa. Agora vamos cantar da Borboletinha? Vamos lá? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau, pau! Agora a Tia Nuzete vai cantar de novo com vocês a música dos patinhos. Isso mesmo. Quem gosta? Tia Nuzete amou essa música. Vamos lá? Tia Nuzete tá aqui arrumando os cinco patinhos pra gente começar a cantar. Vamos? Então vamos. Um patinho na beira da lagoa vai dizendo, ai que água boa. Abre o bico, ploque, 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 bate as asas, choque, choque, choque. Agora a gente vai cantar com o número dois. Isso mesmo. Dois patinhos na beira da lagoa, eles gritam, ai que água boa. Abre o bico, ploque, 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 bate as asas, choque, choque, choque. Agora o número três. Três patinhos na beira da lagoa, fala um sino, ai que água boa. Abre o bico, ploque, 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 batem as asas, choque, choque, choque. Agora o número cinco. Quatro patinhos na beira da lagoa, falão grosso, ai que água boa. Abre o bico, ploque, 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 bate as asas, choque, choque, choque. Agora o número cinco. Cinco patinhos na beira da lagoa, eles cochicham, ai que água boa. Abre o bico, ploque, 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 batem as asas, choque, choque, choque. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Agora, no próximo vídeo, tia Nuzete vai fazer uma chamadinha muito especial e vai fazer uma atividade muito legal. Tá bom? Beijinho. Daqui a pouco, tia Nuzete volta.